Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem os vídeos quando estiverem aqui no canal, curta os vídeos, me siga também lá no Instagram e é isso, bora pro vídeo. Eu tô com umas perguntas, né, uma tag de perguntas sobre mim, e aí são 50 perguntas, tá, a tag. Bom, a número 1 é Acredita em Astrologia? Não, eu não acredito em Astrologia. Falando nisso, qual o seu signo? Bom, meu signo é de Libra, eu nasci dia 16 de outubro, eu sou Libriana. 3. Você tem algum apelido que odeia? Bom, apelido, apelido assim que eu odeio? Não, eu só não gosto que me chame, tipo, de Camilão, eu detesto, mas ok. Mas eu tenho vários apelidos, né, K, tem gente que me chama de Mila, de Baixinha, enfim. Número 4. Você tem piercings e tatuagens? Não, eu não tenho piercings e não tenho tatuagem, bora que eu gostaria de fazer uma tatuagem, mas eu ainda não tenho piercings e tatuagem. 5. Solteira ou namorando? Namorando. 6. Você dorme de lado, de barriga, para cima ou para baixo? Bom, eu durmo de todos os tipos de jeitos. Eu durmo de barriga para cima, barriga para baixo, de lado, encolhida, enfim. 7. Você já fez suas necessidades na natureza? Lógico que não, eu acho que é nojento, primeiramente. E segundo, porque é vergonhoso, né? 8. Prefere agenda de papel ou lembretes no celular? Ah, depende. Se eu não tiver no momento papel e caneta, tem que marcar no celular, mas eu prefiro agenda de papel. 9. Cama de solteiro ou de casal? Bom, hoje em dia minha cama é de casal, que era do meu irmão, enfim, mas não tenho assim uma preferência. 10. Qual o filme que mais teve medo? Bom, antigamente eu gostava muito de filmes de terror e tal, suspense. Hoje não tanto, mas um filme que eu tive muito medo, muito medo mesmo, foi, se eu não me engano, o nome do filme é Alguma Coisa Lá do Sono, mas eu tive muito medo desse filme. E tem outro também que eu ainda não assisti, mas só de ver a capa eu já fico, né? Então não gosto mais. E é daquele filme A Freira, não gosto. Mas eu nunca assisti, nem pretendo. 11. Um livro que marcou a sua vida? Um livro que marcou a minha vida foi o livro Marley e Eu, que eu tive o livro, mas estragaram. Eu fiquei muito chateada por isso, mas o livro me marcou bastante, achei muito bonita a história. Enfim, 12. Doce ou salgado? Salgado. Dependeram do meu humor, tal, do meu dia, assim, do jeito que eu tô, é doce, mas em todo caso é salgado. 13. Ketchup, mostarda ou maionese? Não, eu gosto dos três. Eu gosto de ketchup, mostarda, maionese, mas eu gosto muito, muito, muito de ketchup. Ah, 14. Canta no chuveiro? Bom, cantar no chuveiro, quem não canta, na verdade, né? Então, sim, eu arrisco um pouquinho. Algumas frases, assim, algumas músicas, mas eu não canto muito bem, mas ok. 15. Sua novela ou série preferida? Tem uma novela antiga que eu gostava muito. Gostava muito, até hoje, não passa mais no TV, mas eu sinto saudade de assistir. É uma novela antiga, que é Maria do Bairro, Marimar, Rosalinda, esses. São as novelas que eu mais gostei. E séries preferidas, Diário de um Vampiro, Sereias, que é da 2 da Menina Sereias, Ilha Meigo, e outros. 16. Fim de ano ou Carnaval? Eu prefiro fim de ano. Prefiro mil vezes fim de ano. 17. Um sabor de sorvete? Nossa, é tão difícil de escolher, né? Um sabor assim, mas o meu preferido é morango com calda de menta. 18. Se você pudesse escolher qualquer profissão, o que seria? Bom, se eu fosse escolher uma profissão, eu queria ser designer. Alguma coisa que teria a ver com design. 19. Açúcar ou adoçante? 20. Açúcar. Já passou por alguma cirurgia? Sim, já passei por alguma cirurgia. E foi de apêndice. Tem um vídeo aqui no canal também, eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo, que eu conto mais ou menos também. Um cheiro? Ah, de perfume? Com certeza. 22. Você coleciona ou já colecionou algo? Eu me lembro, eu nunca colecionei nada não. 23. Qual a estação do ano? Bom, eu acho muito bonito, a exceção primavera, né? Mas a minha preferida mesmo é verão. 24. Aplicativo que você não pode viver sem. WhatsApp e Instagram. 25. Um lugar para ir quando se está triste. Bom, sinceramente, eu não tenho lugar assim para ir quando eu estou triste. Eu só subo para o meu quarto e fico quieta, ou às vezes eu dou uma cochilada. Só isso. 26. O que significa o seu nome de usuário no YouTube? Bom, o meu canal se chama Pequena Mila. Então, o nome do meu usuário é Pequena, por eu ser baixinha, e Mila, pelo meu nome ser Camila. Entendeu? É isso. Daí eu coloquei Pequena Mila, baixinha Mila. 27. YouTube ou Instagram? Bom, eu... Os dois. Mas já que eu tenho que escolher um, mesmo assim eu prefiro o Instagram. 28. Tenho vergonha de algum vídeo que já postou? Bom, como eu sou nova aqui no canal, né? De... Tá gravando vídeo, de postar, assim... Eu... No começo, eu tava sentindo bem mais vergonha. Mas eu acho que no momento... Não. Vinte e nove. O que você faz para aliviar o estresse? Pra aliviar o estresse, eu simplesmente subo pro meu quarto, ficou de boa aqui, ou se não, eu fico mexendo no celular e jogando um jogo que é de pintar, sabe? Só isso. Eu fico quietinha aqui no meu canto, mexendo no celular, ó, dou um cochilo. 30. Um produto indispensável na necessaire. Eu acho que o lápis de olho, rímel e batom, que é dispensável pra mim, sabe? Não que eu não goste de maquiar, mas pra mim mesmo, que não pode faltar, no necessaire, é rímel, lápis de olho e batom. Só. 31. Minha flor preferida, rosas, vermelha ou tulipa, mas em todo caso é rosas vermelha. 32. Um presente inesquecível. Ai, são tantos que eu não vou lembrar agora, mas com certeza eu já tive presentes inesquecíveis. 33. Um professor que marcou a sua vida. Um professor que marcou a minha vida? Bom, a maioria dos professores que, com o decorrer do tempo, né, que me deram aula, a maioria deles marcaram a minha vida. Então, não tem um assim, que eu me lembre que marcou realmente, mas todos que passaram na minha, como professores que passaram na minha vida, foram marcantes. 34. Bom, eu tento fazer ele rir, fazer algumas graças, eu tento dar uma palavra de ânimo e um abraço. Eu acho que um abraço é tudo, né, pra quem tá triste, tá chateado, uma conversa também. Se a pessoa não quer conversar, dá só um abraço e tá ótimo. Isso que eu tento fazer pra melhorar. Eu tento fazer de tudo, mas, em todo caso... 35. Se você pudesse se teletransportar para qualquer lugar do mundo, no mundo agora, para onde você iria? Se eu pudesse me teletransportar para outro mundo, agora, nesse momento, eu queria ir pra Paris, Itália, Londres... Mas, entre esses três, eu queria ir pra Itália e depois pra Londres, depois pra Paris. Mas, no outro caso, é Itália. 36. Uma música que marcou a sua vida. Nossa, são várias. Mais uma que, até hoje, marca e eu gosto pra caramba. É um louvor. Eu não lembro o nome da banda. Eu acho que é um grupo, né, que canta. Mas, o nome desse louvor, dessa música é Acalma Meu Coração. Acalma Meu Coração. E é muito lindo. 37. Uma fantasia para usar no carnaval. Como eu disse, eu não sou muito fã de carnaval. Mas, se fosse pra mim comprar uma fantasia e se vestir, eu iria escolher de princesa, alguma princesa da Disney e é isso. 38. Como você comemorou o seu último aniversário? Meu Deus. Eu nem lembro. Eu já tô com 27 anos. Eu sei que não parece, né. Mas, eu comemorei com a minha família mesmo. Minha mãe fez um bolinho e foi só isso. 39. Você prefere uma super festa de casamento ou uma viagem de lua de mel para qualquer lugar do mundo? Bom, eu queria uma super festa de casamento, um grande lua de mel para qualquer lugar do mundo. Mas, todo caso, como viajar também é caro, né? Tudo hoje em dia é caro. Então, uma super festa. Então, uma super festa. Doce, tem... Doce, um salgado, um punzinho francês, presunto, queijo. Enfim, esse é o meu café da manhã ideal, né? Com a família, enfim. 41. Se você pudesse ressuscitar alguém, quem seria? Essa pergunta, ela, assim, é muito, meio assim pra mim. Porque, primeiramente, quem pode ressuscitar e fazer milagres é Deus. Mas, se eu pudesse, né? Coisa que não acontece, mas, se eu pudesse, é minha avó, parte de pai. Mas, em todo caso, é Deus que faz essa obra, esse milagre todo. Porque é Deus que opera, é Deus que faz ressuscitar e é Deus que faz tudo. 42. Por que você decidiu fazer um canal no YouTube? Bom, pra ser sincera, eu nunca pensei muito nisso. Eu nunca pensei em gravar eu contando uma coisa, né? Desse tipo de pergunta. Mas, eu simplesmente, tipo, pensava em fazer um canal no YouTube, gravar vídeos. Mas, nunca foi assim, tipo, falar assim, ah, pronto, acordei e vou gravar vídeo. Não. Demorou um tempo, aí, passou um tempo, eu decidi, conversei com meus pais, que eu queria realmente, estava pensando. E decidi realmente gravar, fazer um canal no YouTube. Mas, não foi assim fácil, não. Porque, pra quem me conhece realmente, eu sou bem tímida. Então, mas, não foi assim, é, uma coisa que eu falava, que eu, tipo, papum, você youtuber. E foi basicamente isso. Eu, sempre quis. Mas, teve um dia que eu falei, não, vou gravar. E foi daí. E, eu decidi por esse motivo. Aliás, o primeiro vídeo aqui do canal, foi, eu não gravei, assim, eu falando e tal, mas, foi de um, estava garoando, né? Enfim, vai lá e, e assista o primeiro vídeo. E foi daí que eu decidi realmente criar um canal. Então, 43, pratica alguns esportes? No momento, não. Mas, é muito bom, faz bem pra saúde. 44, tem alguma cicatriz? Bom, cicatriz, cicatriz, não. Só mesmo da cirurgia que eu, que eu fiz. De apêndice. E tem uma, aqui no, no, na perna, que, de tanto eu costar, durou uma feridinha, tá? E ficou uma marca. Mas, não é, sinceramente, uma cicatriz. Mas, cicatriz mesmo, eu tenho da pence. Ok? 45, um sabor que você não suporta. E sabor, assim que eu não suporto, não sei, mas, é, eu já experimentei quiabo, não gosto de quiabo, não gosto de chuchu, sabe, essas coisas assim, de, eu como legumes, mas, aí não é uma coisa que eu curto, não, que eu gosto. 46, o cheiro que você ama. Meu, quando, tipo, a comida tá sendo pronta, assim, tem comida que cheirosa, né? Mas, é, de comida. Sentir o cheiro de comida é muito bom. Quando tá fresquinho, assim, tá na hora, né? 47, um ídolo. Puts, um ídolo. Ah, são vários. É, Tom Cruise. Tom Cruise. É um, um ótimo, um ótimo ator. Ah, 48, uma larica estranha que só você gosta. Antes de gravar o vídeo, eu fui ver o que que era esse tal de larica, porque eu nunca soube. Eu fui ver que é o termo de fome. Larica, né? O termo de fome. Uma larica estranha que eu gosto, não tem, assim, tipo, uma larica, mas, falando assim, de comida, de fome, eu gosto muito de lasanha. Amo massa. Lasanha, espirra, amo demais, gosto pra caramba. Um segredo que chegou o momento de ser revelado. Segredo? Sinceramente, um, não lembro de segredo nenhum. Que eu saiba, assim, não tem um segredo, assim, pra revelar, não. Então, 50, e o último, fato super aleatório sobre você, e desafiar, sobre você, e desafiar outro youtuber e responder essas perguntas. Bom, um fato super aleatório, que eu gosto muito de fazer amizades, gosto, amizades, tal, mas, assim, logo de cara, eu sou bem tímida. Até pra fazer amizade. Mas, é isso. Foram umas 50 perguntinhas. Uh, pensei que ia acabar. Mas, enfim. Aí, eu vou escolher uma youtuber pra gravar esse vídeo, né, com essas perguntas. E, eu vou deixar o canal dela, aqui no, no bloco de informações. Espero que ela venha gravar, né. Porque, deve ser legal, né. Então, pra descobrir um pouquinho mais, da pessoa também. E, bom. Então, o vídeo foi esse. Se inscreva aí no canal, curte aí o vídeo. E, ative o sininho de notificações. Me segue também lá no Instagram. E, é isso. Fiquem com Deus e... Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.